Essas imagens mostram quando o homem aborda a jornalista Mônica Waldvogel, da Globo News. E aí ele questiona por que ela e a emissora não estariam divulgando reportagens com denúncias sobre ministros do STF. A Mônica faz muito bem, ignora, faz a egípcia ali, tá, fala com a minha mão. E aí dentro da sala de concertos, olha que coisa sem noção, Mauro. O homem interrompe a apresentação da orquestra. Veja aí. Nós temos uma jornalista aqui que omite informação da Rede Globo contra o STF, entendeu? A mesada do Dias Toffoli que recebe os patrocínios secretos do Gilmar Mendes. É claro que todo mundo ficou pasmado ali com essa imagem. Isso não aconteceu agora. A Mônica Waldvogel, inclusive, informou que o episódio ocorreu em março deste ano. Os vídeos só viralizaram nas redes sociais ontem. Ela afirmou não entender por quê. Na verdade, já havia um vídeo mostrando essa interrupção de outro ângulo. Só que a novidade é esse sujeito aí filmando, a Mônica Waldvogel, e só agora a gente veio entender por quê, se é que dá para justificar alguma coisa, que o cara decidiu interromper a apresentação da orquestra na Sala São Paulo. Ô, Mauro, está em andamento aqui a minha campanha Rivotril na Represa, porque não é possível, a gente está enlouquecendo. No momento em que o cara acha que é normal a pessoa, aos gritos, interromper a apresentação de uma orquestra, porque ele acha que é um negócio ofensivo demais uma jornalista... Ela estava trabalhando, ela estava ali a lazer. Não, pior é que ela estava trabalhando. Ela foi até a Sala São Paulo para fazer uma matéria sobre a orquestra sinfônica. Tinha nada a ver com o Dias Toffoli, com o Gilmar Mendes, e o cara não parecia bêbado, pela voz. Não, ele está em consciência, mas essa é a consciência dele. Ele estava absolutamente consciente que ele... Agora, que desrespeito à orquestra, que desrespeito ao público, que desrespeito à profissional que estava ali trabalhando. Imagina se isso vira um precedente, daqui a pouco tudo. Então, eu não concordo ou discordo de alguém, ou jornalista, ou qualquer coisa que seja, durante qualquer tipo de evento, uma ópera, um show, e mando um stop the music, e acho que eu estou no direito de parar a diversão alheia das outras pessoas que estão presentes naquela sala, porque eu quero, obviamente, lacrar. Porque ele quis lacrar. A intenção é essa. Vou lacrar, vou pôr o vídeo nas redes sociais e mostrar que eu tenho uma posição política. E se isso virar uma moda? E se isso virar uma moda? Se eu encontrar, por exemplo, um desses caras que xingam a gente aqui na internet... Eles xingam muito. E se eu estiver num restaurante e falar... Parem a cozinha. Não sirvam mais, para tudo. Ou pá, enfim, o mundo vai parar porque o cara não suporta estar no mesmo ambiente que uma pessoa que, eventualmente, não concorda com ele, não tem a mesma visão de mundo dele, ou que não faz jornalismo da maneira que ele gostaria que fosse feito. Ô, Laura, é um troço chocante isso. Antigamente, esses extremos eram minoria. O que eu estou vendo agora é que esses extremos estão virando maioria. Quer dizer, aquela parte do meio que está ali para assistir acaba acabando, né? Acaba acabando, é ótimo. Acaba terminando com o show, aparando tudo no meio por causa desses extremos que a gente tem visto cada vez mais. E a gente vê muito na internet, mas está saindo, isso que assusta, está saindo da internet. Porque a gente já começou a tolerar, ah, estão xingando, tudo bem, silencia, ignora. Mas se está saindo do âmbito da internet, é até perigoso. E isso pode virar violência. Ah, vocês estão protegendo os seus, porque é jornalista. Eu sempre defendi aqui que esse tipo de atitude aí contra qualquer um, contra juiz, contra jogador de futebol, contra ator de novela. Teve uma época que ator de novela era... Não podia ir em restaurante. Não podia ir em restaurante, porque era hostilizado especialmente os vilões. Inclusive contra políticos. Se o cara está ali no momento pessoal dele, você não pode fazer uma coisa dessas. Se o cara que está nos assistindo imagina que a gente condenar uma ação dessas é por uma questão corporativista, o cara perdeu completamente a noção de civilidade.